Já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem na ponta, Astro do Faxina, cá por fora ganhando o terreno, Velocity King vai tentando a segunda colocação, vai passando para a segunda, cruza uma faixa final, Astro do Faxina, Velocity King, Mr. King, vamos lá, Mr. Fly e os demais, vamos aguardar o placar.